Bom rapaziada, tô aqui dentro do K-Drop, evento novo padrinho, vikens, mano, o negócio tá simplesmente fantástico, tá bom? Eu decidi gravar um vídeo pra vocês, completinho, mostrando algumas coisas que tem novas aqui no site e também tentando mostrar pra vocês qual que é a melhor caixa pra você tá abrindo, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final, que dependendo das skins que eu pegar aqui, uma delas eu vou fazer sorteio pra vocês, tá bom? Então vamos lá então galera, vamos começar aqui pela parte do vikens evento, que é o novo evento do vikens, né? Então vamos entender que, pelo que eu entendi, já é que nem o último evento também, tá rapaziada? Tipo assim, você deposita, certo? Você vai abrindo caixa e você vai ganhando um levels, né? E nesses levels você pode trocar por skins e entre outros, tá ligado? No último level, rapaziada, você ganha uma caixa de 59 dólares, mais 20 dólares, mais uma de 18. No passe free você ganha 18 dólares, galera, ó. No passe free eu já zerei o game, eu posso pegar aqui 18 dólares, 35 dólares. Só que eu vou deixar pra trazer isso num próximo vídeo, pra negócio, pelo nível de depósito que o DNA faz, tá bom? Vamos lá então galera, vamos abrir algumas caixas aqui do evento, vamos estudar. Galera, uma coisa que eu queria deixar específica pra vocês é o quanto o K-Drop é caprichoso nas suas caixas, galera. Olha só que coisa mais foda, mano. Mano, a qualidade das caixas, o preço das caixas, o drop que vem nas caixas principalmente. Antes de continuar qualquer coisa, galera, eu queria avisar pra vocês que essas caixas limited edition, você tá pagando bastante, mano. Principalmente essa de 50 coins aqui, ó, e se você for vincar no K-Drop, depositar, lembra de vincar, mano, ó. Utilizar o promo code, mano, DNX, CSGO, tudo mais, você vai ganhar 10% de bônus no depósito. Dá pra você depositar via PIX, skins e entre outros aí que vocês já sabem, beleza? Bom galera, então vamos lá então. Vou começar abrindo algumas caixas aqui, tá bom? Eu tava querendo fazer algumas batalhas, mas batalhas eu acho que é algo que demora muito, né? E também eu acho que, tipo, sei lá, a rapaziada quer ver abrindo caixas, né? Ó, eu vou abrir, galera, essa de 40 centavos aqui, só pra gente testar um pouquinho pra ver como que ela tá, se ela tá boa, se ela tá ruim. Porque tem muita gente que não tem condição de depositar muito. Então eu vou abrir uma das mais baratas, depois eu vou abrir mais caras, tá bom? Então vamos lá então. Vamos ver aqui, a gente gasta 2 dólares. Voltou 2,10 rapaziada, então não tá ruim, velho. A primeira abertura que eu fiz aqui voltou ainda 10 centavos de lucro, né? Vamos ver como é que continua essa sequência. Voltou 2,35. Como vocês podem ver, galera, já abri duas vezes. As duas vezes que eu abri deu lucro, então a caixa do novo evento tá pagando bem, tá bom? Vocês podem abrir com vontade que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá, galera. Agora eu vou pegar uma caixa mediana. Uma caixa mediana aqui pra gente seria essa de 18 dólares aqui do Edgar. Eu vou abrir essas 5 caixas aqui do Edgar pra gente ver se vale a pena ou não, tá bom? 92 dólares abri aí pra vocês. Quase 500 reais. Vamos ver se vem um lucro também, tá bom, rapaziada? Primeira abertura. Nossa, quase que veio uma faca. Veio 23 dólares, rapaziada. Tomando um hippizinho, mas vamos abrir mais uma pra ver se vai dar lucro, se vai dar daft, né, mano? Vamos ver. Olha, veio uma casinha bacana. 34, rapaziada. Eu vou abrir só a última vez. A gente perdeu um pouquinho de saldo, tá bom? Então essa caixa não me aparenta ser muito bom. Olha! Vem uma print screen. 4 mil. Boa, rapaziada! Nossa, mano! Tá valendo a pena sim, tá? Pode abrir. Tá valendo a pena. 1.500 reais só essa skin aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Vamos lá. Só abrir mais uma só de membro, porque já que deu profit, né, mano? A gente gosta de sair no profit do profit, né, rapaziada? Nossa, na hora vem pro evento aqui, velho. Vamos lá, galera. Eu decidi fazer uma batalha com vocês da caixa mais cara do novo evento, tá bom? E a gente vai testar pra ver se vai dar bom ou não, tá bom? A caixa mais cara é 375 dólares, mas eu não vou pegar essa de 375 dólares. Eu vou pegar 5 dessa aqui, que já dá 950 dólares, que é muita coisa. E vou pegar... Mano, nem dá pra me pegar, velho. Pegar uma só, duas caixas dessa aqui, mano. 1.700 dólares no contrato, tá bom? Eu nem tenho 1.700, rapaziada. Eu vou ter que colocar só uma só dessa aqui, velho. Vamos lá, galera. Eu vou criar essa batalha, tá bom? E vamos ver. Vou chamar um bot aqui pra ver se a gente consegue fazer. E o gringo falou que vai adicionar o bot do DNX no site, hein, rapaziada? Que agora eu vou batalhar contra mim mesmo. Começou 1.700 dólares... 1.300 dólares na tela. Eu acho que eu comecei ganhando. Beleza, 111 dólares. Comecei ganhando. Ainda ganhei 4 mil coins também do evento novo. Opa, hum... Tá, ele pegou... Bossa, o bot tá ganhando, rapaziada. 169. Vambora, galera. Vamos confiar, mano. Beleza, eu acho que a minha é mais cara. A minha é mais cara. Tamo ganhando por muito pouco, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a minha é mais cara também. Nossa, dele era mais cara. 174 dólares, rapaziada. Mentira. Vamos, vamos. Boa, ganhei uma faca. Eu acho que vou passar ele agora, rapaziada. Boa, passei ele. Nice. Vamos lá. E a última caixa mais cara do game. Vamos ver, vamos ver. Ai, nossa, ele ganhou, com certeza. Com certeza. Tomei pra dentro, mano. Tomei pra dentro. Hoje o Brasil não tá querendo que a gente jogue, não. Não tem problema. Agora eu vou ficar... Agora eu vou fazer a maior batalha. Vocês já viram no K-Drop inteiro, mano. Eu sou doido, rapaziada. Eu sou doido. Eu vou fazer a maior batalha que vocês já viram no K-Drop, rapaziada. Vai ser até... Vai ficar até no top 1 agora, rapaziada. Fica até no top 1. Deixa eu ver se eu tenho 5 mil e pouquinho. Tem 14 caixas, rapaziada. 14 caixas. E eu vou jogar com bots e bolts mesmo, rapaziada. Começou 25 mil reais numa batalha, rapaziada. O que der, deu, mano. O que der, deu, rapaziada. Entretenimento, mano. Entretenimento. O MC ganhando 150 dólares. A faca dele vale um pouquinho mais cara. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos confiar, rapaziada. Força positiva. Opa, minha faca vale mais cara, eu acho. Boa. Tamo ganhando. Mano, são 5.250 dólares, velho. Então a gente tem que ganhar skins relativamente boas. Estamos ganhando ainda. Nós estamos lucrando, né, rapaziada. Vamos lá. Só que eu quero ganhar item mais... Boa! Meu Deus! 14 mil dólares, rapaziada. Eu tô falando. 14 foc mil... Mais uma faca, mano. Meu Deus! Essa skin vale mais de 60 mil reais, mano. Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Não é possível que a gente perde isso, não, velho. Meu Deus, mano. O site... Mano, tô falando que eu ia fazer a maior batalha que vocês já viram, velho. Qualquer coisa que ele vier aqui é louco pra mim agora. Não é possível. Só se ele ganhar uma gangue nele também, velho. Meu Deus! Meu Deus, nice! Pode ganhar uma faquinha cara também. Olha isso. Meu Deus, mano. Vai dar 100 mil reais, velho. Caraca, rapaziada. Meu Deus, ainda tem muita caixa. Não posso comemorar, não. Já pensou? Ele ganha uma Dragon Lore. A Dragon Lore é mais cara ainda, velho. Meu Deus. Beleza, mano. Beleza, velho. Aí, que maravilha, velho. Essa batalha eu acho que vai ser a das maiores do site, viu, mano. Vamos ver, rapaziada. Beleza. God demais, mano. God demais, velho. Caraca, ganhamos a gangue na parada. Boa! Joguemos uma Flip Lore. Mano, beleza, velho. Tudo que estiver vindo aqui é positivo pra nós. Duas últimas caixas, mano. Beleza. 150 dólares. Mais 117. Mano, meu Deus do céu, velho. Eu tô falando pra vocês, mano. Eu tô falando pra vocês. Boa! Duas faquinhas. Easy pra conta do papai, mano. Vamos ver, rapaziada. Quanto que deu? 19 mil. Fuck 1 dólares, mano. Eu quero ver até quanto que dá isso em real, mano. Eu nunca peguei tanto dinheiro no K-Drop desta forma, velho. Dá nada a mais, dá da menos, rapaziada. Que, que, que... 99 mil reais. Mano, ô, velho. 99 mil reais, mano. Meu Deus do céu. Estourou, rapaziada. Vem aqui no K-Drop. Abre as suas caixas. E, mano, é sucesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, deixe o like. Valeu, falou e fui.